Salve, salve família do Pé na Voz, estamos aqui hoje para mais um react no canal, tá ligado família? Esse trampo aí é da Los 13, Bota Fé, de lá lá, tá ligado? O nome do som, menor da VS, 96-7, Itália Solp, nesse trampo, Bota Fé família? Tudo relacionado a esse trampo vai estar na descrição, todos os apoiadores também vão lá, todos acessíveis em meio do Instagram, tem um arroba certinho lá, só vocês ir lá, contactar e é nóis família. Sem mais delongas, bora para esse trampo, só agradecer a todo mundo que está vendo, tropa do Pé, tá ligado? A meta é atingir 2K, estamos correndo para atingir 2K, se Deus quiser, vem track nova, e é isso aí família, o corre não para, a Los 13 também não para, bora para esse react desse trampo, se inscreva no canal deles aí, deixa o like, tudo vai estar na descrição, só Fé família, 3, 2, 1, play! Los 13 Ó, o audiovisual ficou bom, hein? Imagem top, mano Visão de quebrada Meu nome é esse O que tá no pulso, hoje eu tô bem, corte do JH andando de Miss Hits Bens, Versace vira o pano de bandido na quebrada, passando no bailão só com a corrente gravejada, trampo da Los 13 no embaçanamento, se foi inteligente, negue meio de pé, eu me destaco nas griffes de marca, vírgula da Nike até no boné, passa a visão, tô tranquilão, curti no baile na comunidade, tô na função, sem vacilação, minha mina rebola igual Nick Minaj, hoje é só superação, olha os menino rodando o Brasil. Pra quem antes não tinha nada na balança e água, eu gastei 20 mil, meus moleque tá na casa, só terrorista dentro da minha Volvo, ela me liga, eu recuso, é que na Los 13 só tem cachorro. A banca pesada, sua porta, ela corta, sua pizza de Nike, degusto mais forte, seu oísse, bucando água de bandido, com gelo de coco, eu fico bonito, copão de 500 me deixa sorrindo, por pila de lata, bala tá fluindo, meu corte americano pode ir, tá fluindo, caralho, LP, nós tem muito estilo. Maciço no curso, cadeira de prata, na rosa ela aqui que rebola a raba, ela quer maldade, quer sentar na vara, ela tá no zorbi, ganha não para, make este TZ com a placa amassada, o radar não pega, viatura não para, só de carro, baixo, eu colorei sua placa, quer jet comigo, no gol vai ser caixa. O golo batendo, ela fica excitada, tô reparando sua cara de safada, ela joga o cabelo, perdi pra puxar, ela joga o cabelo, perdi pra botar, tocava a lenteiro, vou te catucar, se é puta de rap, vou finalizar com 1.40, cortando a Los 13, cê não botou ferro, é nóis outra vez. Com sagacidade, Deus tá no controle, mas no peito da banca, nóis não tem controle, é só bicho solto, criado na rua, na porta da escola, sempre tia luta, é só bicho solto, criado na rua, só Glock 40, nóis que tumultua. Passando bem devagarinho de mil e cem, elas crescem o olho, quando saco as de cem, só que hoje não vai ter, tô fechado com o meu bem, caralho, visa black, chego, nem limite ele tem, yeah, yeah, yeah. Pagando a vista, eu vou lá, meu sonho, eu vou cocriar os malote, louco, guarapo, banco, eu vou emprestar, a vista, em my cash, dominando a conquista, my cash, e eu segui na contramão, Decide ser alguém fora do padrão, drogas licitaz, embaçando a visão, ela tão luz em direcione, yeah. Passando bem devagarinho de mil e cem, elas crescem o olho, quando saco as de cem, só que hoje não vai ter, tô fechado com o meu bem, caralho, visa black, chego, nem limite ele tem, yeah, yeah, yeah. O LP, som do beat. Família, família, falando desse som aqui, parte por parte, tá ligado? Achei muito top da VS no início, mano, passando a visão, mano, tipo assim, do que é a Los 13 mesmo, tá ligado? E ainda achei uma parte muito zica, que ele fala assim, elas não querem se envolver porque aqui só tem cachorro, que tipo assim, querendo andar os caras, é daquele naipe, mano, ela se envolve com os caras, os caras já é pitbull de raça, mano, acostumado a andar sem coleira, tá ligado? Vivenciando cada fita boa, bota fé, cada um tem uma vivência de vida que é da hora também, e tipo assim, mano, é refletir nas letras ali o que tá passando, mano. Já achei doido isso aí, tá ligado? Aí eu já vi o 96 barra 7 também, mano, construção de rima, mano, levada também, muito boa dele, mano, sem bravo. O cara tem uma estrutura muito boa pra quando vai fazer um trap, mano, ter essa levada e essa esticada sem parar, tá ligado? Uma continuidade boa, numa vibe de métrica tranquila, tá ligado? E aí que eu vejo a transição, mano, dele pro LP, mano, porque foi uma camada muito boa, que vai variando no funk dançante, tá ligado? O LP chega com a voz bem presente, tá ligado? Passando sempre de R$1.100,00, elas ficam loucas quando eu saco a de R$100,00, mas hoje eu não quero porque eu tô fechado com o meu bem, não é? A construção de rima disso aí foi muito surreal, tá ligado? Eu gosto de rima assim, R$1.100,00 é uma moto, tá ligado? Quando eu saco a de R$100,00 é R$100,00, mas eu tô fechado com o meu bem, mano, muito bem estruturado. Ainda repete duas vezes, mano, achei top isso também. A construção do som foi muito boa, tá ligado? E a visão, mano, muito top também, colocou o Los 13, uma visão de alto, vendo a cidade, praticamente vendo o mundo, mano, do alto, de outro patamar, tá ligado? De outra visão. Achei muito top esse trampo da Los 13, confiram esse trampo aí, família. Original, oficial, tá aí na descrição, clica lá, banca lá, tá ligado? Fala que veio pelo react, se pá, e é isso aí, só fé, família. Curtam o som independente, mano, cria brabo. Só fé.